Marcos capítulo 2 versículo 1 que diz assim Alguns dias depois Jesus voltou para a cidade de Carfanaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem trouxeram um paralítico Ele estava sendo carregado por quatro homens Repita comigo, quatro homens Mas por causa de toda aquela gente eles não puderam levá-lo até perto de Jesus Então fizeram um buraco no telhado da casa em cima do lugar onde Jesus estava e pela abertura descer o doente deitado na sua cama Versículo 5 Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico Meu filho, os seus pecados estão perdoados Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar O que é isso que este homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus Ninguém pode perdoar pecados Só Deus tem esse poder No mesmo instante Jesus soube o que eles estavam pensando e disse Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico Os seus pecados estão perdoados Ou levanta-se, pegue a sua cama e ande Pois vou mostrar a vocês que eu, o filho do homem tenho poder na terra para perdoar pecados Então disse ao paralítico Eu digo a você, levanta-se, pega a sua cama e vá para casa No mesmo instante o homem se levantou na frente de todos Pegou a cama e saiu Todos ficaram muito admirados E louvaram a Deus dizendo Nunca vimos uma coisa assim No capítulo anterior do que nós acabamos de ler Nós já podemos ver a dificuldade que Jesus tinha De passar despercebido em alguns lugares A palavra nos diz que por onde Jesus passava Acontecia uma aglomeração Eu não sei como Jesus iria fazer nesse momento que nós estamos vivendo Porque por onde ele passava Existia gente, aglomeração O povo queria tocar em Jesus O povo queria conhecer Jesus E a palavra de Deus fala Que Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade Mas ele se conservava fora em lugares desertos Mas mesmo assim em todas as partes apareciam pessoas E no capítulo 2 Jesus decide voltar para o lugar que nós entendemos Que é a sua casa Em Carfanaum Estando lá novamente Começa a se juntar muita gente O povo começa a se aglomerar Todo mundo querendo saber quem era Jesus Todo mundo querendo ver Jesus Todo mundo querendo tocar em Jesus E aqui começa uma linda história Uma fantástica história Uma história top de quatro homens Que chegam com um paralítico em uma maca Repita comigo, em uma maca E a palavra de Deus nos fala que quando eles chegam no local Já não tinha mais espaço Estava todo mundo lá E o que esses homens resolvem fazer? Eles têm uma ideia Se eu não posso entrar com meu amigo pela porta Eu vou fazer um buraco no teto E eu vou descer aquele homem de lá E algo extraordinário precisa acontecer Eu quero te dizer nesta noite Que sempre existe uma saída A Bíblia Ela não registra O nome desses homens E nós não sabemos o grau de parentesco O que sabemos É que esse homem Deveria ser um homem muito amado Porque ninguém faz algo Dessa semelhança O homem não sendo querido O homem não sendo admirado O homem não sendo respeitado O homem não sendo amado Então nós sabemos que esse homem Ele era um homem amado Onde as pessoas que estavam ao seu redor Queriam ver o seu bem Queriam ver a cura dele E eu amo o que esses caras fizeram Porque foi algo sensacional Sabe por que eu amo essa história? Porque eu me vejo fazendo isso Por uma pessoa que eu amo Se eu sei que Jesus está na casa Que Jesus está na cidade E alguém que eu amo precisa Desesperadamente de Jesus Eu não vou pensar duas vezes Eu vou dar um jeito Eu vou fazer favelation Eu vou gritar Eu vou sacudir Eu vou correr Mas eu vou tocar em Jesus Fazendo a mensagem Eu pensei até na Glorinha Falei, gente Se fosse a Glorinha que precisava Aí eu pensei Eu abri num buraco E descendo a Glorinha Imagina a Glorinha descendo Eu gosto dessa história É porque eu me vejo nela Porque eu não sei a sua personalidade Mas eu sou um pouco doida Eu me vejo fazendo um buraco no teto E descendo alguém que eu amo Só porque eu sei que ele precisa chegar Até a Jesus E aqui eu quero falar do primeiro ponto Da minha mensagem Aqui nós vemos a importância De andar com pessoas Que farão qualquer coisa Para nos levar aonde Jesus está Existem amigos que te levam para o boteco Existem amigos que te levam para a boate Existem amigos que te levam para o caminho mau Mas gruda no amigo Que vai te levar para mais perto de Jesus Tem sempre um amigo que fala Eu estou contigo Não abro mão Mas na hora do bem ver Na hora que tem que estar junto Ele some Ele desaparece Valorize os amigos As pessoas Os vizinhos Os parentes Os conhecidos Que fazem de tudo Para te levar Até a Jesus Eu não quero ter amigo rico Eu não quero ter amigo bonito Eu não quero ter amigo famoso Eu quero ter amigos cheios Da presença de Deus Que me levam a cada dia Para mais perto do Senhor Ah, não, não Mas às vezes você tem que fazer uma seleção Você não pode andar com qualquer pessoa Está amarrado em nome de Jesus Porque se o amigo está com Jesus Eu estou com ele Se o amigo me leva para mais perto de Jesus Eu estou com ele Se tem dinheiro Se não tem Se tem casa bonita Se não tem Se tem carro importado Ou se não tem Eu grudo nele Quando nós falamos de amor ao próximo É disso Que se trata Eles não deram dinheiro Eles não deram ouro Eles não deram prata Eles deram o seu tempo E o seu suor Às vezes Existem muitos amigos Que não dão o suor Não dão o seu tempo E às vezes nem dão o seu dinheiro Falam que estão ali Mas quando você pode contar Eles se foram Entenda Eles colocaram suas vidas em risco Eles colocaram a sua reputação em risco Eles não sabiam Se eles teriam outra oportunidade de estar com Jesus Eles não sabiam se Jesus estaria mais naquele lugar Eles não sabiam se eles teriam uma oportunidade de poder se encontrar com Jesus Mas o que eu acho lindo É que eles foram até Jesus Para uma necessidade que não era para eles Mas era para outra pessoa Ande com pessoas Que não vê somente a necessidade deles Mas vê a necessidade do próximo Eles foram atrás de Jesus Buscando uma cura que não era para eles Eles não iam ter essa oportunidade novamente talvez Mas eles tinham problemas Eles tinham uma causa Mas eles olharam para o amigo e disseram Ele precisa mais do que eu preciso Ele precisa mais do que eu preciso Mas eu vou investir o meu suor Eu vou investir o meu tempo Para uma causa que não é para mim Porque eu sei que através dessa porta O Senhor vai me abençoar também Se você ama o próximo Como a si mesmo Você precisa dar para ele Aquilo que você gostaria de ganhar Era a segunda A gente sempre prega Nesse texto Sobre o sacrifício que eles fizeram Pelo amigo Mas às vezes nós esquecemos de falar Das renúncias que eles fizeram Depois de tudo isso Por uma causa que não era para eles A que ponto nós estamos dispostos Em nos sacrificar por alguém Sem receber nada em troca E saber esperar Quando a nossa vez chegar Deus Ele vai nos dar A maturidade de entender Se você ajudar alguém Passar por esta porta Uma outra porta A sua porta Será aberta para você E você vai passar E o nome dele vai ser glorificado A importância de você dizer Não chegou o meu tempo Não é a minha hora Não é a minha vez Mas eu vou apoiar Eu vou ajudar Eu vou bater palma Eu vou estar ali Porque quando a minha vez chegar Diabo Dá licença Inimigo Dá licença Fariseus Dá licença Porque a minha vez Chegou Eu já falei aqui para vocês A minha história Posso beber água? Crente que é crente da glória a Deus Até quando a pastora bebe água Vocês sabem que eu morei nos Estados Unidos 14 anos Minha mãe foi lá Empregada doméstica Com 14 anos eu comecei a trabalhar Fui trabalhar de que? Empregada doméstica Daí o que que acontecia? Mamãe me levava Eu ia trabalhar com ela Ela limpava E eu arrumava os armários E o meu trabalho era Organizar os vestidos E os sapatos Das madames E eu me lembro Andando Pelaqueles closets Pelaqueles vestidos E falando Deus Será que um dia Uma porta dessa Vai se abrir para mim? Eu me lembro Arrumando os sapatos E só tendo os dois No meio de cem E eu falava Deus Será que um dia Eu vou ter uma porta dessa? O cloro 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 Legenda Adriana Zanotto